Mesmo com habeas corpus para Pazuelo, tropa de choque teme pior semana para o governo na CPI. Ernesto Araújo. Integrantes da tropa de choque governista no Senado já projetam esta semana como a que trará maior desgaste à gestão Jair Bolsonaro na CPI da Covid. Mesmo com o habeas corpus, há forte temor pelo depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuelo e também pela sessão com o ex-chanceler Ernesto Araújo, o depoimento de Pazuelo está marcado para a quarta-feira, 19, o de Ernesto, para a terça, 18. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, o general Pazuelo poderá ficar em silêncio apenas para questionamentos que possam incriminá-lo, mas estará obrigado a falar a verdade sobre terceiros, inclusive em relação a Bolsonaro. A maior apreensão é por causa do retrospecto. Pazuelo sempre teve desempenho sofrível nas vezes anteriores que falou ao Congresso Nacional, só que agora, ressalta um senador aliado, ele estará num ambiente de CPI, onde a dificuldade será maior. Além disso, há forte contrariedade na cúpula do exército com o movimento de Pazuelo de se escudar na farda para ter buscado um habeas corpus, quando assumiu a saúde sem ir para a reserva, não se preocupou com a imagem das Forças Armadas, agora, usa a farda para se proteger, lamentou um general da reserva. Já em relação ao ex-ministro da Relações Exteriores Ernesto Araújo, a maior preocupação é pelo conjunto da obra, a ação do Itamaraty para garantir insumos para a fabricação de cloroquina entrou na mira da CPI. Documentos apontam que o ex-chanceler mobilizou o Ministério para adquirir a medicação junto a parceiros internacionais, mesmo depois de a comunidade científica internacional ter afirmado que a cloroquina não tinha eficácia contra a Covid. Ao mesmo tempo, Araújo será questionado pela falta de empenho para a aquisição de vacinas e pelas provocações diplomáticas contra a China, maior fornecedor de insumos para a produção de vacinas contra a Covid. Não será uma semana fácil, desabafou outro senador aliado.